Quando pequeno eu decidi mudar o mundo Sozinho hoje a luta é pra que o mundo não mude no meu caminho Pois vi que essa missão não é individual Podemos ser mais fortes se agimos no plural Minha fé não é banal, vem dela a minha postura E eu boto em cima de um... Salve família, suave? Então a gente vai fazer o primeiro Respostas no canal, que a gente vai responder tudo o que perguntaram pra gente no Facebook E hoje de tarde eu fiz uma publicação lá Mano, deu várias perguntas E a gente vai responder 5 perguntas de cada que a gente vai selecionar aqui no Facebook E é isso mano Já vai deixando o like e se inscrevendo nessa porra Tamo junto É nóis Vou começar aqui com a pergunta da mina aqui, Sarah Que a proposta é do meu estado, tá ligado? Qual é o nosso evento? Uma das MC mais braba que eu conheço mesmo, tá ligado? Entendi E ela perguntou do surgimento do hip hop na minha vida Então tipo assim Eu fui disciplinado dentro das batalhas Então por meio da batalha de freestyle foi aonde eu procurei entender Não, mas o que é isso, tá ligado? Como funciona essa cultura Quais elementos, o que eu tô fazendo, sacou? Então foi por meio das batalhas que eu conheci o hip hop em si Salve rapaziada Respondendo aqui a pergunta do Cristiano Muniz Como você e o Thiago se conheceram, mano? Cês não vão nem imaginar, tá ligado? Fute Futebol, mano Tinha uma escolinha de futebol no São Paulo lá, mano O Thiago era desse tamanho aqui, assim Eu era desse, mano Tem dia eu jogava bola, mano Se eu botar uma foto cês vão dar risada, mano Depois cês dão uma olhada É nóis Aí a minha primeira pergunta quem fez foi a Mari Ribeiro Já foram reconhecidos na rua? Se sim, como foi? Então, já fui reconhecido em várias batalhas Principalmente em BH no Nacional Uma parte de gente parou pra tirar foto E pra mim foi uma sensação muito boa Sem maldade mesmo É da hora ser reconhecido pelo que cê faz Eu acho muito louco mesmo E se alguém tem vergonha de pedir pra tirar foto Pode pedir que eu não ligo não, mano Acho bem da hora até E essa é a primeira pergunta É nóis, tá tudo junto Aí, salve pro Lucas Alves Qual a sensação do seu irmão gêmeo, César? Pobres Vou contar a história aqui rapidinho Mano, mó triste mesmo Porque, assim, criança A gente brincava, jogava bola e tal A gente foi separada pela família Ele foi pro Espírito Santo Eu fiquei em São Paulo, sabe? Aí, tipo, assim O rap é uma coisa tão bonita Que o primeiro de batalha de MC A gente se encontrou Mano, olha que nem é Gugu, velho Fiquei tão bonito por causa disso, velho Então, agradeço hoje Por mim, ele foi juntado meu irmão, César Muito obrigado, irmão Vamos juntos, certo? É nóis, no casal Olha só Então A pergunta é da Bia Eu não consigo ler o sobrenome dela Ah, Cris Bia, Ah, Cris E fala de inspiração Quais Quem eu tenho como referência, assim Pra começar a rimar Em relação a começar a rimar É... Por mais que eu já tivesse Alguma experiência com rima Acho que quem impulsionou tudo isso Foi o MC Acho não, tenho certeza Toda a vivência E toda a identificação que eu tenho com ele Foi primordial pra eu me jogar, sabe? Salve, rapaziada Pô Vou responder uma pergunta parecida, mano As inspirações, pô Eu vou falar tanto de som, mano Minhas referências e em batalha, mano Batalha, mano Eu não comecei tem muito tempo, não Tem um ano mais ou menos Até menos E, mano, eu me inspirei ver no batalha do Douglas Jim Do Vinicão lá no Viaduct Tá ligado, mano? Coel também, mano É doido Inspiração demais, mano Coel é foda, muito foda E, mano, em som mesmo Eu curto demais o Amiri, mano Esse ano chegou muito pesado O BK também, mano Nossa, mano Tão de parabéns Essa nova era aí Muito foda E tamo chegando logo menos É nóis, rapaziada Salve para o Gabriel Lopes É nóis E minha segunda pergunta Quem mandou foi o Vitor Salles Tem O nome dele Ele falou O que eu achei sobre a batalha do Danco Mano, achei uma batalha muito foda E sobre essa fita de pederastia Quando eu cheguei lá Não usaram muito não, mano Achei que ia ser bem mais Os moleques lá são responsa, mano Correria demais Demais mesmo O Gaspar, ele tá de parabéns Pelo correr que ele faz E todos os MCs, mano Máximo respeito lá, mano Eu fui muito bem recebido E quem tem vontade de colar Só encosta que os moleques são sangue bons E quando vocês quiserem colar pra cá também, mano Vão ser bem recebidos na aldeia E é nóis, rapaziada Tamo junto Salve Vitor Salles Tem Tem Referência É, vou falar uma coisa aqui Referência Tem muita Tipo Mas a minha maior referência mesmo É o Coel Mas hoje em dia Aprender a dar valor É uma coisa Que é a sua atualidade Então a minha referência Hoje em dia, mano É, eu falo sério Não, assim Digo 100 K.O É, Kant, Thiago O Leozinho O César Sabe, esses moleques que estão comigo no dia a dia, mano Porque eu levo a caminhada deles na minha caminhada Então se eu levo como referência São os que estão atualmente comigo César Mano, tem a pergunta do Jordan aqui Minha mina tem muito peito Pode enfrentar o César? Vou ter que pular essa pergunta Vou com a pergunta do Felipe O que dizer pra Pro Felipe O que dizer pra não desistir dos sonhos Mano Eu acredito que você tem que perguntar Pra si mesmo Quais são os motivos, sacou? E o que te impede de fazer isso Tá ligado? E se você não correr por você, mano Tá ligado? Infelizmente a gente não sai do lugar Então Acho que Motivos, tá ligado? É o essencial Salve, rapaziada Descontraí um pouco aqui Salve, 90 Qual a sensação de vocês Três serem considerados Dos três MCs mais feios no Brasil Salve Mano, tá faltando você aqui Pra formar o quarteto Não é, 90? Moleque feio É isso, mano Autista Moleque é velho É isso Salve, 90 Ó, minha pergunta também é do 90 Ele falou Tiago, por favor Seja sincero César é pateta ou não é? Todo mundo duvida quando eu te falo Quando eu falo Quer dizer Mano, o moleque é pateta demais Aí você tem que concordar com o moleque, mano É a primeira coisa que o 90 falou Que eu acho que tá certo, mano Sem maldade Moleque é pateta, mano Perdidão O bagulho do metrô Você quer que eu fale? Mano, então Quando a gente tá Eu vou falar também o bagulho lá do metrô A gente tava voltando da Roosevelt Aí tem uns caras que ficam pedindo troco do dinheiro Tá ligado? Opa Isso aí é caô, mano Isso aí é caô Não é caô nada, não Não é caô nada Ele tava com 20 conto e o bilhete era 3 Eu falei que ele tinha que dar o troco inteiro Com o cara Ele quase deu, mano Foi choque Foi choque de dar Mas é isso, mano Salve 90 Tamo junto, velho Aí Wilson Júnior Como vocês fazem para evoluir constantemente? Então São vários critérios, sabe? Mas eu acho assim Que a sua maior evolução É colando em batalha E treinando bastante Se você cola, tipo, batalha constantemente E você treina Você consegue evoluir muito mais Do que, tipo Muita gente, tipo Treina, como? Em casa Ou treina assistindo um vídeo Eu acho que a maior jeito de você treinar É você ir em batalha, velho A experiência que você adquire Tipo, batalhando com Você adquire A batalha com outras pessoas É bem melhor Então Eu vou finalizar a minha aqui Com a pergunta da Ana Que fala Qual a sensação de pisar no viaduto Eu acho que é uma mistura De realização Com uma adrenalina mil, sacou? Uma vontade mesmo De agradecer e de vivenciar, sacou? É inexplicável, mano Todo MC merece um dia pisar naquele solo Que é fantástico Salve, rapaziada Então, mano Vou responder a pergunta do Lucas Matos Em quem vocês se inspiram na cena atual do rap E se pretendem por um som na pista em breve? Mano Eu vou responder uma junta aqui também Que perguntaram se eu tenho algum grupo, mano Se eu e o Thiago tem algum grupo A gente tem um grupo, mano Quase feito, mano Só que não tem nome, mano Só isso, mano Mas já já vai tá saindo som 2017 Vai vir muita coisa O Beka Crew também tá na cara, certo? E rapaziada Esse bagulho do Beka Crew não é real, mano Todo mundo pergunta É que a gente come no Burger King Toda batalha, mano Aí a gente inventou isso Demorou aí, ó Minha terceira pergunta é o César Augusto Que fez Ele falou Salve, como ter inspiração na hora de rimar E sobre o que falar? Mano, tipo assim A minha inspiração é quando a plateia tá cheia E tá mandando vibe Sabe? Mano, quando a plateia mandar vibe Eu, cê é louco, mano Vira outra pessoa Me transforma mesmo na hora da batalha E saber o que falar? Eu acho que eu só respondo bem mesmo Quando eu apanho muito, mano Acho que quando mais MC me bate Melhor eu respondo Então pra quem for batalhar comigo, mano Pode me quebrar Que é só você que eu vou evoluir O Gustavo Vasconcelos Quem viu seu crescimento Quem te ajudou Ó, eu tenho que agradecer muito A Batalha da Odeia A BK Crew E os caras que tão comigo Sendo na rua Ou na net, tá ligado? Tipo, todo lugar, mano Os caras nos vídeos Qualquer tipo de comentário Que os caras colocam assim, mano Cê tá evoluindo Isso ajuda demais, tá ligado? E esses homens aqui Que tão comigo também, mano Eles ajudam muito, mano A Batalha da Odeia Tá sempre acolhendo Sempre ajudando, mano E é assim, mano Que a gente cresce Tipo assim, na união Tem uma pergunta aqui, mano Do Vitor Hugo Perguntou se eu sou cristão Então, mano Eu sou cristão, tá ligado? Eu tenho fé em Deus E é o que me mantém vivo Da hora, da hora, mano Então, mano Tem uma pergunta aqui Do Diogo Almeida O que vocês acham Das batalhas virtuais RC WhatsApp e Skype Queria que os quatro respondessem Mano O que eu acho, mano Apoio totalmente, mano Às vezes o moleque Não tem oportunidade Na cidade dele No estado dele Não tem uma batalha perto, mano Rima virtualmente Eu mesmo aprendi Rima no WhatsApp Pra falar a verdade, mano Acho muito da hora Salve o VDW Só vencer É nóis, mano Responde assim Acorda também, mano Eu também comecei A minha base Membro de batalha Eu peguei em grupo de WhatsApp, mano Porque eu não tinha ideia de batalha Em São Paulo Eu peguei no WhatsApp Também peguei base Apoio também Porque nem todo mundo tem roda, né? Perto de casa Sim Aí, a minha última pergunta é da Tainá Silveira O que a família de vocês pensam sobre a batalha de rima? Eles apoiam vocês? Minha família me apoia, mano, 100% Se não fosse eles, eu acho que eu nem rimava mais Mano, sem maldade mesmo Minha mãe acha que é minha fã número um, velho Ela não perde uma batalha minha, mano Porra É até chato Porque se eu falo com o mamão que ela não gosta Ela, nossa, fica no pé Mas eu acho muito daora isso Porque nem todo mundo tem apoio da família e tal Aí eu acho bagulho do lado Mas graças a Deus a minha família está junto comigo Fome Eu não anotei uma aqui Mas eu vi uma publicação lá O cara perguntando Como você se sente aqui no meio dos caras Se você não ficar meio que pra trás Eu falo não, mano Porque assim Cada um tem seu tempo, entendeu? Se eles estão aqui hoje é porque eles lutaram E um dia a minha hora vai chegar Então eu não tenho essa tipo De ficar pra trás Pra uma sombra dos caras É sempre junto evoluindo, mano Tipo, tá ligado? Não tem essa, mano Então não é porque os caras são melhores Que eu vou parar de andar com eles Nunca, mano Então os caras apoiam pra mim Que foi uma porra de batalha Então eu vou te dar um pé pequeno É nóis, mano Eu vou fechar a minha bilhão Calma aí, calma aí Tem uma pergunta aqui, mano Você lê, Thiago Ó, pergunta da Laura Martins Por que vocês são tão lindinhos? Ô, mano Eu acho que... Ó, não posso Não foi por querer não, tá ligado? Acho que... É que a gente pegou... Lindinha são seus olhos Lindinha são seus olhos Pegou a beleza hereditária da irmã do cão Não sei... É, não, não Mas agora é papo reto É beleza hereditária Mesmo nós pegou da Laura Martins É nóis, família É isso, mano Brincadeiras à parte É nóis, sério Ô, calma, calma Tá gravando ainda? Não tem pau no cu do tanque nem do museu, mano Primeiramente pau no cu do... Aldeia Não, pau no cu da aldeia, mano Pau no cu da aldeia, mano Pau no cu da aldeia, é nóis, fazê-lo